Na medida em que a câmera ficou pequena, no telefone, a gente começa a tirar foto de tudo. A gente usa a fotografia como uma forma de registro corriqueiro, não é mais nada honorífico. A gente tira a foto de uma coisa que a gente quer ver para lembrar depois. Começa a tirar selfie, enfim, para mandar para alguém. Às vezes a foto nem tem a ideia de permanecer, mas é uma foto que você tirou de alguma coisa para mandar no WhatsApp para você compartilhar alguma coisa do seu dia, ainda mais no período pandêmico, enfim, do distanciamento. A gente tira a foto só para estar presente junto com outra pessoa. E essas câmeras voltadas para nós como algo muito mais frequente. Uma coisa que a fotografia trouxe de importante, que na verdade já vinha sendo desenvolvido desde o Renascimento, com a ideia da perspectiva linear, é uma ideia de uma imagem científica, ou de uma imagem que se coloca como uma forma fiel ou confiável de representação do mundo. E isso é uma questão que justamente pela fotografia automatizar princípios da perspectiva linear e permitir esse tipo de via de mão dupla entre a imagem e o mundo representado é que permite esse uso instrumental da imagem, a ideia da imagem instrumental, que é trabalhada por várias pessoas, inclusive um dos nomes importantes disso é um cineasta alemão, Arun Faroc, que trabalha essa ideia da imagem operativa, a imagem que cumpre uma função dentro de um sistema. Então, a imagem fotográfica, ainda mais a imagem digital, na medida em que ela pode ser traduzida em processos computacionais de forma automatizada, ela sempre pode se prestar a essas duas coisas. Então, é uma imagem que pode ser só um retrato de família, pode ser só o registro de férias, pode ser só um registro cotidiano, banal, que tem uma função afetiva, que pode ter várias outras finalidades, mas a passagem dela para cumprir essa função operativa de vigilância, de reconhecimento facial, ela é lisa, não há nenhum salto. Inclusive, a mesma foto que a gente usa para isso, ela está sendo usada para isso simultaneamente. Então, acho que a imagem, a fotografia digital, ela permite essa passagem de forma automática. Eu acho que esse que é o ponto importante. que é o ponto importante. Obrigado.